Fala meus queridos, eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E ontem né, nós jogamos aqui, inclusive no canal, ao vivo a demo do Lies of P Que foi liberada gratuitamente aí, pra qualquer um que quiser jogar, onde ela está disponível E foi bem divertido, e eu quero comentar aqui um pouquinho sobre essa demo Sobre o que eu achei do jogo, e falar de algumas coisas Porque teve algumas reclamações do jogo, até na própria live ali da galera Falando em questão da esquiva, de algumas coisinhas relacionadas ao personagem, tá? Mas vamos comentar sobre isso aqui, deixa a gente começar o vídeo Não esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí no canal Se quiser participar aí pra ganhar aquele Play 5 maroto, acesse o primeiro link que tá na descrição, beleza? E não esqueça de conferir a nossa box lá de Eldering, que vem vários produtos e uma caixa só Inclusive uma action figure da Malenia, blusa sobre a Malenia, um tema sobre a Malenia de Eldering O primeiro link que tá aí também pra vocês O Lies of P é um jogo que tá sendo desenvolvido pela Neowiz É uma empresa que se eu não me engano, ela é indie, tá? Ela tem poucos títulos ali, gigantes e tal E ela tá fazendo esse jogo, que está parecendo bem interessante pro porte da empresa Mas, né, é o que eu falo aqui no canal É que muitas vezes, assim, é uma demo, tá? Então não dá pra gente tirar conclusões Mas é claro que eu vou sempre analisar um jogo da perspectiva do seu preço cobrado O Lies of P tá sendo cobrado por preço de AAA Então eu acho que não é nada mais justo do que a gente analisar e comparar ele com outro AAA Por causa do preço Se fosse o indie, eu compararia com outro indie Do ponto de vista indie, ele sim está acima da média dos Indies Souls Mas, comparando do ponto de vista AAA, ele está um pouco abaixo em alguns quesitos de combate Eu acho que o resumo é esse Mas vamos falar daqui do jogo Depois a gente tenta dissertar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Mas sim, eu gostei bastante do jogo, tá? Só tô deixando esse pequeno adendo O Lies of P se passa num cenário, né Onde as máquinas, que são os bonecos ali, os títeres Eles acabaram se rebelando dos humanos Ele tinha aquela lei de Asmove, né Que os bonecos, por exemplo, não poderiam ali atacar humanos Teriam que proteger sempre os humanos E uma das regras ali é que os títeres, né Os bonequinhos, os robôs, eles não podem mentir E o que torna o nosso personagem um tanto diferente É o fato de, sim, ele é um boneco E ele quebra essa lei podendo mentir E isso entra totalmente no contexto da história dele Que é um jogo que você pode mentir E isso vai te dar algumas situações A gente, por exemplo, pra entrar na hub do jogo Que se passa dentro do hotel A gente precisa mentir pra entrar lá Não sei até quando vai ser essa mentira Até como ela vai ser implementada Mas você pode fazer isso A única diferença é que você é um boneco que pode fazer isso Você pode mentir E entra tudo no contexto da história do Pinóquio Que é onde o jogo é baseado Inclusive nós temos os personagens ali Como o Gepetto, o Grilo Que são personagens ali do Pinóquio Mas totalmente adaptado pra esse tipo de cenário O cenário e a ambientação lembra muito Bloodborne ali É uma outra época, né Que teve parecida com a Era Vitoriana Acho que isso aqui não era Vitoriana Me corrijam aí Mas a ambientação, cara Das ruas ali dessa demo É ó Bloodborne purinho Carruagens largadas no chão Maravilhoso Eu gostei demais, tá Os inimigos aí estão bem legais, né São robôs E dentro dessa própria demo Teve boas variações Daqueles inimigos mais mínimos, né Que são os inimigos mais simples A inimigos maiores E que vão conforme você vai avançando Se diferenciando Do que a gente já via lá no começo do jogo E isso ali, né É uma demo bem longa Foram duas horinhas de demo Juntando aí os falecimentos, né Tirando isso, seria uma hora e meia E assim Muitos inimigos diferentes Foram sendo apresentados O que é bacana, né Muito bacana Os chefes, principalmente Também estão bem interessantes Os designers estão bem legais Dentro dessa proposta temática do jogo E ficaram muito legais Os dois chefes aí Gigantes que a gente pôde enfrentar Nessa demonstração São bem bacanas Em questão Souls também, né O jogo é todo Dark Souls Assim, Brandborn, tá Quase sem tirar em pô Até alguns pontos negativos Que a gente tem Nos jogos Souls ali Ele se inspira também Por exemplo Você chega ali no hotel Você tem a hub do jogo Onde você vai ter Meio que os NPCs centralizados É o sonho do caçador A Firelink Shrine ali Você tem uma personagem Que lembra muito A Firekeeper de Dark Souls Por exemplo E você só pode evoluir nela É o que eu falei, né É até no lado negativo Ele copia o Souls Porque eu preferia muito Você poder upar diretamente Da fogueira Do que você tem que Sempre que você quiser upar O personagem Sentar numa fogueira No caso aqui É um outro objeto Que tem um nome complicado lá Esqueci o nome Chá, 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 chá Você senta na fogueira Aí você viaja Até o hotel Pra você falar Com essa personagem Pra ela te upar Isso aí é algo Bem chatinho É um rolezinho chato Pra você upar o personagem Sendo que você poderia fazer isso Logo ali na fogueira Então até esses pontinhos negativos Eles copiam do Souls, né A personagem ficou bem parecida Com o Souls E a gente tem essa hub, né A gente tem esses pontos de save E atalhos que vão sendo desbloqueados Áreas que a gente vai descobrindo Desbloqueando atalhos A gente pode fazer viagem rápida Entre elas O level design desse jogo Aqui dessa parte Ficou bem boa Assim Bem interconectadinha O level design Tá bem massa Bem maneirinho O combate do jogo Também é Souls puro Sem tirar nem pôr O mapeamento do botão É basicamente idêntico Outra coisa Que até no Souls Eles copiaram Que é um ponto negativo Que é o pulo Ao invés de colocar Um botão exclusivo Pro pulo Aqui no jogo Você pula Exatamente Da mesma forma Que é como Segurando O bola pra correr O B E clicando Com o L3 Aquele pulo Que é ruim De dar no Dark Souls Que até a própria Phone Software Atualizou Depois de Sekiro E até nisso É muito idêntico Claro que Eu gosto Dessa semelhança Total Pra mim Isso é um ponto Positivo Muita gente acha Que é muito parecido E tal É negativo Não Eu gosto Mas Não gosto Quando copia Coisas que são Negativas No som também Como é o pulo E o caso ali E você tem que Sempre na personagem Falar com ela Mas fora isso O combate Eu achei bem pomposo Tá Com alguns adentos Que eu vou falar Mais pro final Mas ele tá bem legalzinho Você pode bater Defender Você pode usar o parry Tem um parry Bem no momento exato Você tem A esquiva Correr Rolamento Backstabs Itens consumíveis Que você pode lançar A cura Tem algumas coisas ali Por exemplo Que são bem legalzinhas Que ele meio que Se inspira Mas diferente Sabe Por exemplo No Bloodborne Quando você toma dano Você pode Por exemplo Ali Bater mais no inimigo E que você consegue Encher por isso Um pouquinho da sua vida Aqui tem mais ou menos isso Se você Entretanto Defender Você vai tomar um pouco De dano Porque você Não tem 100% De absorção de dano Quando você tá defendendo Essa absorção Muda de acordo com a arma Tá Você defende E você Pode Se bater em seguida No inimigo Recuperar Um pouco Que você perdeu De HP Dessa defesa Então tá Esse é bem legalzinho Bem interessante O jogo também tem Equipe load Então dependendo Das armas e itens Que você colocar O seu boneco Pode ficar mais lento E mais pesado Um detalhe É que o equipe load Só vale pra armas E alguns amuletos A roupa não tem peso E na verdade A roupa não tem nem defesa Elas são como se fossem skins E são bem daora As roupinhas Que eu pude experimentar No jogo Principalmente uma Mascarazinha de empurro Que tem Que é muito daora Tem uma coisa no combate Que eu não gostei Mas não é Porque é ruim Mal implementada Porque é um sistema Que pode te ferrar muito Que é quando os inimigos Chegam num momento Que eles ficam Com uma barra Meio branca Que você só consegue Quebrar essa barra dele Ou esperando Ou simplesmente você Segurando por um tempo O ataque forte E aí você vai quebrar A barra dele Isso daí Deixa o inimigo fraco Você pode dar um ataque Forte nele Tipo um Um ataque visceral Mas Isso pra mim Cria situações Que quando você vai Tentar carregar o ataque Você toma dano E o negócio Se vira contra você Então assim É uma questão Meia estratégica Mas que Ferra mais o jogador Do que ajuda Na minha opinião Uma coisa aqui Que são interessantes O braço do personagem O personagem tem um braço Mecânico E esse braço mecânico Ele pode ser alterado De diversas formas Eu encontrei Três nessa demo Um que você dá Tipo um soco bem forte Que dá bastante dano O outro que tem um gancho Que você pode puxar os inimigos E um terceiro Que você solta uma onda De choque Que é horrível Achei muito ruim Ele Porque ele fica muito próximo Para você acertar E você acaba errando Mas são esses três braços E eles são como se fosse Mais ou menos Uma skill extra Porque você também tem A skill das armas Que você carrega Conforme você ataca Eu não gostei muito Desse sistema de carregar Porque por exemplo A skill beleza Mas o braço Você não consegue carregar Ele atacando inimigos Você precisa ou usar um item Ou você sentar Num checkpoint Se você não fizer Nenhum desses dois Vai acabar E você vai ficar Sem utilizar o braço E ele acaba Até relativamente rápido Não gostei muito Eu queria ter uma forma De carregar Nem que fosse Sei lá Acertando um parry Ou algo do tipo Eu pelo menos Não percebi Que tenha uma forma De carregar A arma Ela acaba Durabilidade Até um pouco rápido E você precisa Afiar ela Você afia ela Usando o próprio braço Ali do personagem Eu não sei se isso Tem um limite De você fazer Mas eu acredito Que é só Uma mecânica mesmo Do jogo Pra te colocar Em algumas situações Difíceis Quando você vê Que acabou a durabilidade E você estiver No meio do combate Por exemplo Outra mecânica Que eu gostei É da modificação Das armas Você pode mudar As armas Você pode pegar A bainha da arma E a lâmina De armas diferentes Se combinar E criar uma nova arma Isso muda O moveset da arma E isso Também muda Os status Então Por exemplo Você tem uma arma Que ela é escala B com atributo Você tem essa escala Igual o Dark Souls E você tem uma lâmina Que dá 100 de ataque Ou seja Você pode customizar A arma assim Você pode pegar O ataque de uma arma E você pegar A base de outra arma E colocar De acordo com a letra Que você quer Então se você tem Uma arma que dá B Em um determinado atributo Por exemplo Você pode Tirar A base dela E colocar numa lâmina Que você acha mais forte E aquela lâmina Vai ter B Daquele atributo Também Então Fica bem customizável As armas Eu achei legal Esse é um ponto Bem positivo Pontos negativos Do jogo E aqui eu quero Falar um pouquinho Sobre algumas coisas Que eu vi a galera Reclamar E que sim Eu não senti tanto Meu Deus Que absurdo Mas sim A esquiva do jogo Ela não é tão confiável Quanto um Bloodborne Tipo Se eu for colocar Do lado a lado Não tem nem comparação A esquiva E a precisão Que você tem No combate de Bloodborne Em relação a esse aqui E lembrando Estou comparando Triple A Esse jogo tem um orçamento Venda de Triple A Então assim A esquiva do jogo Ela precisa ser um pouquinho Mais polida Eu percebi Eu estava tentando Entender um pouquinho O que eu estava sentindo Porque eu estava Meio misto Eu gostava Mas em alguns momentos Eu falava É, está meio estranho E assim Meio complicado Conseguir desmistificar Inicialmente Eu achei Que era um delay Na esquiva Quando você apertava Um botão Demorava alguns frames Para o boneco esquivar Mas eu abri o Bloodborne Aqui para pegar uma colinha E vi que É quase o mesmo frame Do Bloodborne Eu achei tipo Imperceptível Eu acho que não tem diferença não O Bloodborne tem o mesmo delay Então eu acho Que ficou a cargo Mais dos iframes mesmo É como se O tempo que você fica Imune aos golpes Que são os iframes Eles tem um time Meio torto Ou é curto demais Não sei E acaba que a esquiva Não fica 100% confiável E acaba que você Em muitos momentos Se vê querendo mais Utilizar o parry Ou a própria defesa Mesmo perdendo um pouquinho De HP Sendo que você pode Recuperar com alguns Ataques consecutivos Do que você ficar Simplesmente esquivando Acaba que para mim A esquiva funciona melhor Em ataques Mais Antecipados Aqueles inimigos Que as vezes Levantam a mão lá em cima Para dar aquele ataque E aí parece que a esquiva Encaixa nesses cenários Melhor Mas eu vi que a empresa Está coletando o feedback Da galera Tem um formulário Para preencher ali Que a galera Está mandando os feedbacks E eu acredito que Esta janela aí De esquiva Vai ser melhorada Até o lançamento Porque são Alguns polimentos Assim Mais básicos E não é um negócio Assim Que meu Deus É irreversível Não São polimentos Que eu acho Que é perfeitamente Arrumável E dá para arrumar Muito tranquilamente Então eu acredito Que se mudar um pouquinho Essa resposta mais rápida E um pouquinho Os iframes da esquiva Eu acho que ela vai ficar Mais precisa Vai ficar melhor O parry É interessante Funciona bem Ele tem uma janela Bem pequena ali Para você acertar Inclusive Mas é como um parry Eu acho que deve funcionar E eu vi muita gente Reclamar também Da hitbox Desse jogo Entretanto eu não tive Muitos problemas Com a hitbox E teve um momento Específico do jogo Que eu achei ela muito Da hora inclusive Olha que coisinha bonita Essa hitbox Não sei em muitos Outros cenários Mas eu não vi Muito problema Nesse quesito não Pelo menos eu não tive E outra coisa aqui Que eu achei bem negativa São os loads E alguns pop-ins Em vários momentos Do cenário As coisas vão sendo Carregadas na sua cara E ainda assim Para transitar em áreas Você tem loads E são loads longos A única coisa legal Desse load É que é um nariz De um pinóquio crescendo Esse é massa Mas é ruim o load Porque você está Num play 5 Um console que tem loads Mais leves Ou quase não tem load E você vê Esse tipo de load É ruim Muito ruim Eu achei bem lento E inclusive Escombava com a minha Preguiça De ir até a personagem Lá upar Porque o loading demora Algo que eu acho Que vai melhorar Talvez Até o lançamento Mas É algo que a gente Precisa frisar aqui Com base nessa demo Mas bem Conclusão Resumo da ópera Com essa demo Sim Nice of P É extremamente promissor Parece ser bem divertido Eu gostei muito Da luta dos chefes O combatezinho Aquela sensação De que você passou O chefe gostosinha O jogo ali Funciona bem Parece ter uma boa Variação de inimigos Os gráficos do jogo Estão bem legazinhos Assim Não é um gráfico De ponta de linha Um Horizon De Mon Souls Remake Mas é um gráficozinho Honesto É um gráfico Se sei lá A FromSoft Lançasse um Bloodborne 2 Para mim seria Nesse nível aí Então assim Os gráficos São legazinhos Tá Mas Só tem que dar Essas pequenas mexidas Aí no combate Fora isso Os ataques Do combate Por exemplo O Moveset Eu não achei ruim Eu achei que Bem correspondente Ao jogo e tal Então funciona muito bem O jogo estará disponível No Game Pass No lançamento E nas outras plataformas Por esse preço Full price Então sim Ele tá sendo tratado Como pra mim Um jogo triple A Não sei se a empresa Teve o orçamento De triple A Acredito que não Mas Do meu ponto de vista Sim Mas é isso Cara Fiquei muito mais animado Jogando essa demo Do Lies of P Me diverti bastante Tá bem ali Assim Você gosta de Bloodborne Cara Você tá ali Na fome Por um Bloodborne 2 Que nunca Provavelmente vai sair Ele tampa a lacuna De boa Aparentemente Assim Entendeu Não chega no nível 100% Do combate Souls Bloodborne Mas ele vai Tapar a lacuna Pra mim Ele vai te divertir Bastante Tá Mas é claro Que a gente precisa ver O lançamento completo Dessa belezura Mas aqui é minha opinião Sobre a demo Do Lies of P Falando de algumas Mecânicas do jogo Também aí Que eu pude perceber Tá Mas é isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau E tchau E tchau